Olá, meus amigos! Vocês conhecem Street of Rage para Mega Drive? Sim, uma trilogia simplesmente fantástica lançada para o Megão. Lançado nos anos 90, Street of Rage arranca suspiro dos fãs até hoje. Mesmo com o recente lançamento de Street of Rage 4, Street of Rage ainda continua sendo um dos jogos mais queridos e amados do Mega Drive de todos os tempos. Vale ressaltar que o Mega Drive não ficou parado, ele não ficou para trás. E os fãs e hackers e alguns programadores, é claro, eles lançam versões atualizadas com modificações de personagens até hoje. Você sabia? Então, no vídeo de hoje, a gente vai conferir algumas versões e, em especial, eu gostaria de dedicar essa Street of Rage ao Kratos, que é um personagem simplesmente fantástico do universo de Gold of Rage. Então, confira agora Kratos em Street of Rage 2. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não ficar de fora e não perder nada. Então, bora lá, que ao longo do vídeo eu estarei mostrando algumas curiosidades e outras versões hackeadas desse universo maravilhoso de Street of Rage. Vinheta nova no canal do U Colecionador, produzida pelo designer gráfico Igor. Galera que se interessar no trabalho dele, o link está na descrição. Então, sem mais delongas, bora agora, vamos conhecer Kratos de Gold of Rage em Street of Rage 2 para Mega Drive. Isso mesmo, Street of Rage 2 é um jogo simplesmente fantástico. Ele transcedeu ao seu tempo. Sim, até hoje ele é jogado por milhares e milhares de fãs do Mega Drive. E hoje em dia, graças aos hackers, os fãs e outros entusiastas, como vocês podem ver aqui agora, olha o nível de riqueza, né? O bastão nas costas do Kratos, né? Esse jogo, ele vem ganhando moldes, onde você adiciona novos personagens, isso mesmo, né? E agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês uma versão hack, onde incrementaram vários personagens dentro de Street of Rage 2. Ah, rapaz, Street of Rage 2 para Mega Drive é simplesmente um dos melhores jogos de beating up do Megão. E agora eu vou mostrar para vocês um jogo hack da versão hack, que é Street of Rage 2 Syndicate Wars. Então, você não entendeu nada e eu também não expliquei direito. Aqui, nessa versão Syndicate Wars, é como se fosse a versão hack da versão hack. E nessa versão, é como se fosse uma mugen. Os caras pegam vários personagens e acabam agrupando tudo num jogo só. Nesse caso, que está passando aqui na tela, é a da versão do Street Fighter. Mas existe também uma versão Street of Rage 2 Syndicate Wars, que é uma versão que você joga apenas com personagens femininos. Isso mesmo, com a mulherada. E cara, essa versão, ela vem ganhando força e vem ganhando atualizações, né? Reparem que tem alguns personagens que se mexem e outros são apenas imagem parada. Mas, eles vêm recebendo atualizações e esse jogo, ele está ficando simplesmente incrível, né? E para quem quiser conhecer algum Street of Rage diferenciado, olha um card aqui acima que eu deixei, né? Jogando eu e meu irmão. E agora eu vou falar um pouquinho mais do Kratos, né? E na sequência eu vou mostrar para vocês outras Street of Rages hackeadas e interessantes. Para você que nasceu nessa época, dos anos de 1990, você imaginaria que nos tempos atuais você poderia baixar o marrom instantaneamente a qualquer momento do seu celular, do seu computador, do seu notebook, enfim, qualquer um outro aparelho que tenha acesso à internet? Você imaginaria que existiria um cartucho aonde seria capaz de você pegar, baixar a ROM, colocar dentro desse cartucho e rodar o jogo diretamente do hardware original? Pois bem, esse é o EverDrive. O EverDrive é o cartucho flashcard que é capaz de rodar todas as racks de Mega Drive. Inclusive, se você quiser baixar todas essas racks que eu estou apresentando aqui agora, você acessa aí agora, o link está na descrição, Grupo 1 Colecionador Facebook. Lá eu posto todas essas ROMs que vocês estão vendo aqui na tela. E é claro, a galera que acompanha o canal do Colecionador, se quiser ajudar o canal aí de alguma forma e tal, e se interessar, adquira hoje mesmo o cartão do EverDrive perfeito do Colecionador com toda a existência, né? Porque assim você não vai perder tempo procurando ROM, baixando ROM, testando ROM. Aqui, o EverDrive perfeito do Colecionador tem de tudo um pouco, né? E emoções fortes podemos sentir aqui agora. O Colecionador, quantas ROMs de Street of Rage hacks existem? Bom, isso é uma pergunta um pouco difícil de se responder, mas vamos lá, né? Street of Rager 2 para Mega Drive é um dos jogos mais hackeados depois de Sonic e Dune. Que são dois jogos que tem um acervo de ROMs hacks muito grande. Street of Rager 2, ele tem uma programação um pouco fácil de se mexer. Então, para quem é programador, domina um pouco a programação de Street of Rager 2. E mudar os chars, mudar os personagens principais, é uma programação um pouco fácil, né? Você só tem que ter os sprites dos personagens, né? E localizar todos os movimentos e ações e tudo mais, né? Não precisa ser um hiper, mega programador fodão, né? Mas precisa ter um conhecimento. Existe um site de Street of Rage que ele disponibiliza somente as IPS. E o que seriam as IPS? São arquivos onde você baixa esses arquivos e você coloca ele dentro da ROM original. E esses arquivos, eles vão mudar os personagens que vocês estão vendo na tela, né? E caras, são muitas ROMs, né? São muitas ROMs. Como vocês viram aí do Robocop, do Pernalonga, do Batman, entre outros personagens, né? O mundo de hacks é um universo que não tem limites, né? E por isso que eu trago aqui, estou sempre trazendo, vídeos da série Hackers do Colecionador mostrando de tudo um pouco desse universo maravilhoso que é o Mega Drive. Em especial, eu queria agradecer o César Henrique de Fortaleza, que foi ele que deu a sugestão de vídeo. O Felipe, que é colecionador de ROMs, foi ele que converteu a IPS pra mim. E também eu quero mandar um abraço pro Daniel, que essa ROM do Dragon Ball Z foi ele que fez. Ele pediu pra mim gravar um vídeo dela há muito tempo atrás e infelizmente acabou que eu deixei passar batido. Um abraço pra todos vocês aí. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, deixa seu feedback aí nos comentários e compartilha aí, se inscreve no canal pra dar aquela força. E é nóis. Mega Drive, o passado é agora! E é nóis. 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 Obrigado.